Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu quero dar os parabéns pra você. Graças à sua mobilização popular, a Câmara dos Deputados, mesmo que com três meses de atraso, empurrando com a barriga, mas finalmente votou o projeto de lei da deputada Adriana Ventura e outros apensados também, como o deputado Léo Moraes, que duplica a pena em casos de crime contra a administração pública durante essa pandemia. Você que acompanha o nosso trabalho sabe que desde o início dessa pandemia eu entrei com um projeto similar aqui no Senado Federal, inclusive indo até além, fazendo com que esse tipo de crime de corrupção seja considerado hediondo no país, porque a corrupção mata, a gente sabe disso, é covarde. E o presidente do Senado ficou empurrando, como está ainda, empurrando esse assunto com a barriga, com tantas reuniões que nós tivemos, com as votações que nós tivemos, nem sequer colocou pra votar. Mas a Câmara, também empurrando com a barriga, mas três meses de atraso pegou o protagonismo, o protagonismo que poderia ser aqui do Senado Federal. Uma demanda que é da sociedade. Quantos escândalos de corrupção a gente já presenciou desde o início desse problema que a gente vive do coronavírus, que bilhões e bilhões de reais foram enviados para os estados brasileiros e, simplesmente, quanto a gente poderia ter evitado de desvio, inibido, prevenido. Mas não. É uma demanda da sociedade, assim como a prisão em segunda instância, assim como o fim do foro privilegiado, assim como a CPI da Lava Toga, assim como os impeachment dos ministros do Supremo, que são engavetadas deliberadamente. Mas, aos 47 minutos, aí, no final da pandemia, eles resolvem colocar pra votar lá na Câmara. E olha que interessante. Foi votado, antes, a retirada de pauta. E foi equilibrada a quantidade de votos. Nós ganhamos lá por 15 votos, se eu não me engano. E na hora que foi pra votar, ninguém quis deixar a digital. Poucos quiseram deixar a sua digital, de que era contra o projeto. E foi esmagadora a nossa vitória. Quatrocentos e tantos votos a sessenta e poucos. Agora tá vindo pro Senado. E aí, você precisa nos ajudar. Continuar mobilizando, conversando com seus representantes aqui, os seus parlamentares, pra que a gente possa fazer uma corrente, uma força-tarefa, e colocar pra votar na próxima semana, no máximo. Mas precisamos de você. Porque se tem uma coisa que político respeita, eu já aprendi em um ano e meio aqui de mandato. É um povo organizado, que sabe o que quer, respeitoso, mas que cobra coerência nas redes sociais, inclusive. Se manifeste. Se manifeste até enquanto a gente tem rede social. Porque até isso, estão querendo nos intimidar com votação que se diz de fake news, mas na realidade, é lei de mordaça, lei de censura. Mas vamos lá. O Senado precisa fazer o seu papel. É um dever moral votar a duplicação da pena em casos de crime contra a administração pública, que já foi aprovado pela Câmara dos Deputados, e também que esses crimes se tornem hediondos. É como a gente diz no Nordeste, além da queda, o coice. No momento de fragilidade que vive o povo brasileiro, preocupado com emprego, com saúde pública, bilhões e bilhões de reais sendo enviados para os estados e municípios, o que é que está sendo feito desse dinheiro? Quem desviar uma situação dessa é algo extremamente covarde, extremamente desumano até, e merece punição dobrada, e que esse crime seja elevado à categoria de hediondo, isso é o mínimo. Que Deus abençoe a nossa nação. Parabéns por essa vitória parcial. Mas agora vamos cobrar aqui o Senado, para que se delibere isso rapidamente, porque nós já perdemos três meses, e essa lei não pode mais retroagir. Então quem desviou, desviou, e é a lei anterior. Vamos cobrar, que eu tenho convicção que o Poder Executivo, depois de aprovado pelo Congresso, rapidamente ele deve sancionar essa legislação pelo bem, pela paz, pela verdade no Brasil. Muita paz e ética sempre.